Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Laurice Freeman Em termos de liderança, a capacidade de aceitar e mostrar que somos imperfeitos se constitui um bom princípio. Podemos ser humanos na frente das pessoas com quem estamos trabalhando ou liderando. Portanto, vamos tomar cuidado para não sermos controlados por esse vírus do perfeccionismo em relação à meditação. Porque vai nos atrapalhar e vai nos levar, talvez, a desistir. O fracasso é algo através do qual precisamos aprender. Portanto, toda vez que repetirmos o mantra e nos distrairmos, não tomemos isso como um fracasso. Apenas aprendamos com ele e vamos aprender voltando a ele. Então não é sobre sucesso, é sobre perseverança. Não é sobre sucesso, é sobre fidelidade. E é assim que aprendemos e é assim que crescemos. Se estamos tentando fazer isso apenas se formos perfeitos, vamos acabar esgotados e iremos desistir. Então, desse jeito, com perseverança e fidelidade, aprenderemos algo imensamente benéfico. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil 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 Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil